Vamos agora a entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli. A Câmara Municipal de São Paulo promulga a lei que desobriga academias de ginástica de realizarem exames médicos de admissão e semestrais em seus usuários. Quem vai falar sobre a real necessidade de exames médicos para quem frequenta a academia de ginástica é o médico especialista em medicina do esporte, Ricardo Munir Narras. Diretor da Sociedade Brasileira de Medicina do Exercício e do Esporte e responsável pelos serviços de ortopedia, traumatologia e reabilitação física do Instituto de Medicina do Esporte. Agradeço muito a sua presença. Obrigada, doutor. As academias sempre resistiram a essa determinação de fazer exame médico, tanto para a gente que está começando, como aqueles semestrais de avaliação. Afinal, é ou não é necessário passar por um exame médico quando se vai frequentar ou se já frequenta uma academia de ginástica? Nós entendemos que sim. A gente acha que quanto mais personalizado for o treinamento, e isso o médico do esporte tem condições de fazer, melhor vai ser o seu aproveitamento e melhores benefícios ele vai ter em relação à saúde. E a gente entende que tudo isso começa realmente com um exame médico, um exame médico bem feito. E como é que o senhor entende essa resistência das academias? Mesmo quando era obrigado, as academias não exigiam esse exame, nem que a pessoa levasse, ou que fosse obrigada a fazer com um médico de plantão lá, até pagando. Eles entendem sempre que essa coisa, eu vi várias declarações, depois que saiu essa lei da Câmara Municipal, de donos de academia aplaudindo, entendendo que exigência de exame afasta as pessoas da prática, do exercício físico. O senhor vê assim? Afasta? Não, eu acredito que não, mesmo porque se a gente for analisar os finais de semana em São Paulo, todos os finais de semana existem provas de rua, e essas pessoas treinam regularmente, independente de uma academia ou não. É claro que se elas tiverem um conjunto de material esportivo para poder praticar, elas vão estar rendendo muito mais. Mas elas não são afugentadas da atividade por isso. E a gente entende que você fazendo uma atividade do cotidiano, você realmente está num nível de trabalho próprio para a sua sobrevivência. Quando você oferece um estímulo que vai numa intensidade muito maior, eventualmente doenças escondidas podem aparecer. E o médico de esporte, além de tudo, ele está capacitado a colocar os limites dessa atividade. Saber qual a intensidade, a duração, a frequência semanal daquela atividade e, eventualmente, até auxiliar no tipo de atividade que pode ser feita. Eu observo em academias que, muitas vezes, as pessoas estão exauridas na esteira, suando, né? Ou levantando pesos, assim, que até impressiona ver assim, meu Deus, como é que levanta tudo aquilo? Ou como que empurra, né? Às vezes, com as pernas, tudo isso, não tendo um controle, o senhor está dizendo agora, pelo que eu entendi, pode desencadear problemas que podem ser graves e essa pessoa pode estar em risco? A atividade física, através dos estudos, a gente pode, já hoje, afirmar com certeza, ela é essencial para a vida em termos de qualidade e quantidade. No entanto, se ela for praticada de maneira errada, ela, com certeza, vai acabar levando algum tipo de prejuízo ao praticante. Para qualquer idade, isso? Independente da idade. É claro que, quanto mais idoso for o indivíduo, maiores os riscos de expor a sua saúde dentro dessa intensidade inadequada. A gente lembra, também, que existem eventos em clubes, em instituições, onde o exame médico não é exigido. Clubes esportivos, clubes no qual eu sou filiado, pratico meu tênis, vou fazer minha natação, que volta por outra, existe uma morte súbita. Então, muitas vezes, são pessoas que não sabem que tem uma condição que podem colocar a sua vida em risco. E existem as reações traumáticas também. Agora, essa questão do baixo risco, né? Existe o argumento, não precisa de exame médico, porque atividade em academia de ginástica é de baixo risco. Dá para fazer essa afirmação? Eu acho muito difícil. Se você vai para uma academia, você procura uma intensidade de trabalho maior. Então, o risco, ele aumenta na proporção que a intensidade aumenta também. Então, eu acho muito complicado. Essa lei, ela propõe um questionário, né? Para fazer uma triagem. Esse questionário é um questionário canadense. E ele veio, primeiro, ele foi desenvolvido por uma população que não é a brasileira. E, segundo, ele tem por objetivo triar grandes populações. Então, bairros, cidades, para saber, em termos de condição de saúde pública, quem está apto ou não a fazer uma atividade física. E não uma atividade específica como é uma academia. A preencher um formulário, como o senhor falou. A própria pessoa tem condição de fazer uma autoavaliação, né? Já tive uma dor assim, assim, para se considerar apta ou para fazer, respondendo aquelas perguntas. Dá para o cidadão comum perceber se ele é vulnerável ou não? Olha, eu acredito que, na maioria das vezes, sim, dependendo do nível de escolaridade de cada um. Mas a grande maioria do povo brasileiro, eu acho que não. Porque, veja, muitas vezes a gente se confronta com pacientes em consultório que não entenderam a explicação que a gente dá para uma determinada doença. Imagina você responder a um questionário, né? Então, eu acho um pouco temeroso você só se valer de um questionário para avaliar a saúde daquele que está frequentando uma atividade física ou qualquer que seja. Aí, que conselho o senhor dá para as pessoas que estão, que acordaram que é importante ter uma atividade física? Porque nós observamos, né, que em nosso país cada vez mais as pessoas estão fazendo caminhadas. Caminhadas no seu bairro, nos parques, quem tem praia, nos calçadões, né? Andando de bicicleta, nas ciclovias. Ou seja, está vendo, parece que um despertar para a importância do exercício físico para uma condição de saúde adequada. Mas é ir saindo e fazendo ou tem uma orientação especial? Se tiver, eu gostaria que o senhor passasse para o nosso telespectador. Olha, sem dúvida que sim, né? Eu acho que você se conhecer é o primeiro passo para que você tenha uma atividade física saudável e usufrua dos benefícios que ela vai te trazer. E você se conhecer é conversar com o seu médico. Se ele for especialista em medicina do esporte, ele vai poder fazer uma avaliação a melhor possível e te aconselhar em termos da atividade que você vai praticar. E torne sua vida mais ativa, né? Deixe o carro de lado, deixe o sedentarismo de lado, deixe o elevador de lado à medida do possível. Você vai ser muito mais feliz e muito mais saudável. Agradeço muito suas informações. Uma boa noite. Eu que agradeço a participação e estamos à sua disposição. Obrigada.